Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Alan Barbieri, dirigente do Temple Escola Casa de Lei. Estou aqui mais uma vez para responder as perguntas dos nossos irmãos. Lembrando que esse novo formato do Alan Barbieri Responde, ele traz apenas uma questão por vídeo. Então eu estarei respondendo apenas uma pergunta. Isso torna talvez um pouco mais dinâmico o nosso canal e todos os dias, praticamente, nós teremos informação aqui para você. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito, clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet. E se você quiser enviar perguntas para mim, você pode publicar aqui nos comentários, eu estarei respondendo diretamente nos comentários ou gravar um vídeo com o seu celular e esse vídeo aparecer aqui no Alan Barbieri Responde. E você vai enviar essa gravação para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Tá? Lembrando que aqui no Alan Barbieri Responde aparecem apenas os vídeos enviados pelo WhatsApp. Perguntas feitas aqui nos comentários são respondidas diretamente nos comentários. Tá? Bom, vamos lá. Vamos para a nossa pergunta de hoje da nossa irmã aí de Curitiba. Vamos lá. Axé, pai Alan. Me chamo Ket, sou de Curitiba. Tenho descoberto a Umbanda há uns quatro meses. Tô apaixonada. Adoro os fundamentos. Sempre fui evangélica e há uns quatro meses tenho me descoberto realmente. Há uns 23 anos. Pai Alan, minha dúvida é de hoje. Tenho uma amiga que ela quem me levou para conhecer um terreiro e tudo mais. Afinal, tinham feito um trabalho para mim e ela me levou até o terreiro para que eu fosse desfazer. Ela é médium de incorporação e eu fui desfazer o meu trabalho com Maria Quitéria. Essa era uma amiga que vivia na minha casa, sempre muito próxima, né? Tínhamos uma relação muito boa. A ajudei em muitos momentos assim como ela me ajudou. Só que simplesmente do nada ela para de falar comigo, não responde mais meus WhatsApps, tipo, não tem contato nenhum comigo mais. Parou de ir no terreiro onde ela estava me levando e ela simplesmente parou de frequentar o terreiro. E eu fui atrás dela perguntar o que tinha acontecido, se eu tinha feito alguma coisa e tudo mais. E ela não me respondeu, não quis conversar comigo. Não me deu nenhuma satisfação. Esse final de semana uma amiga foi até a casa dela e perguntou para ela o que tinha acontecido, porque afinal eu estava muito triste, estava sofrendo pelo afastamento dela e tudo mais. E ela disse que não vinha ao caso falar, mas que ela tinha se afastado tanto de mim quanto do terreiro a pedido de Maria Quitéria. Afinal, é a Pombagira que a acompanha. Eu fiquei sem entender nada, afinal Maria Quitéria já tinha me ajudado outras vezes. E ela não quis me dar satisfação nenhuma. Eu acho que como amiga eu merecia isso, sabe pai? Uma satisfação, o porquê de simplesmente não falar mais comigo. Enfim, pai, eu queria saber se eu posso ir em algum terreiro e perguntar para Maria Quitéria o que aconteceu, o motivo pelo qual ela pediu esse afastamento dessa minha amiga. Pai, me ajuda, porque eu estou muito triste. Eu preciso desse discernimento mesmo, de verdade. Pai, obrigada pelos vídeos, obrigada por nos ensinar tanto e usar esse dom que o Pai Oxalá te deu, dessa forma maravilhosa que você usa. Pai, obrigada muito a Xé a vocês. Minha irmã, muito obrigado pela sua participação, pelo seu vídeo, pelos elogios que você direcionou para mim e também pela confiança em contar um pouco para mim a sua história e acabar servindo de exemplo e de lição para tantos irmãos que estão aqui nos acompanhando também. Bom, a sua situação é delicada, porque envolve ser humano. As pessoas têm defeitos, elas têm questões pessoais que talvez você, como amiga naquele momento, desconhece. O que acontece muito dentro do nosso meio bandista é que a gente acaba sempre direcionando para as entidades. A entidade me mandou fazer aquilo, a entidade me mandou escolher, a entidade me mandou seguir. E a sua amiga tem essa justificativa. Ah, eu saí do terreiro, me afastei de você porque a Quitéria pediu. Ok, a Quitéria pode até ter pedido. O que eu recomendo para você neste momento é foco no seu objetivo, minha irmã. foco na sua vida espiritual, nos seus estudos, na sua busca por conhecimento, na sua busca por vivência. A tua amiga fez uma escolha. E essa escolha vai trazer benefícios e consequências para ela, coisas boas e ruins, que são muito particulares. A gente nunca vai saber e também não cabe a nós e nem a você. O que é importante você, neste momento, se preocupar é em você. Você está recente dentro da religião, você vai se deparar com questões como essas, você vai ter decepções com outros irmãos de fé, com outros amigos e é comum isso acontecer. Porque a religião é feita de ser humano e o ser humano, ele é falho. Agora, quanto ao que você me pergunta sobre ir em outro terreiro falar com uma Quitéria, você até pode falar, porém, não sei se você tem consciência do que, como que funciona essa estrutura das falanges. Mas a Quitéria que você conversava, que incorporava na médium a amiga sua, não é a mesma Quitéria que você vai encontrar em outros terreiros. São entidades diferentes, são espíritos diferentes, são pessoas diferentes que representam a mesma força. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando um pouco o que são falanges de Umbanda. Dá uma procurada e eu acho que vai te ajudar. Mas você até pode perguntar, mas o que eu te recomendo é assim, deixa a tua amiga seguir o caminho que ela escolheu, fazer o que ela decidiu fazer e foca no teu trabalho. Imagino que você tem bastante coisa para fazer dentro do terreiro e muito mais do com o que se preocupar. Imagino que existe a curiosidade, existe também talvez até a necessidade de saber se você tem culpa de alguma coisa, se você fez alguma coisa de fato, mas talvez a sua amiga só está passando por um momento da vida dela e que ela precisa se desligar de tudo e de todos. Essa é a fase dela. Respeite. Siga agora a tua fase. A tua fase, eu tenho certeza que é de crescimento e talvez ainda mais de ligação com a religião. Foco nisso. Tá bem, minha irmã? É o que eu posso aqui compartilhar com você diante dessa situação, dessa história que você compartilhou comigo. Muito obrigado a você. Envie mais vídeos. Eu espero mais participações suas aqui. E aos irmãos todos, espero que tenham gostado e aprendido com essa pergunta também. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito, clique em gostei e compartilhe o vídeo na internet. Se você quiser enviar uma pergunta para mim, publica aqui nos comentários ou grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Eu sou o Alain Barbieri e até o nosso próximo encontro. Axé! Axé!